Pessoal, estou aqui no Sacada Estúdio, que é do meu filho, Samuel Júnior. Acabei de colocar a voz numa música aqui que, para mim, é um marco na minha história. Chama-se A Música do Céu. Você vai escutar essa canção que, com certeza, vai falar muito ao seu coração. Tempestade que aparecer, não olhar para as decepções, de cabeça ervida, confiar em Deus. E o quê? E entender que Deus é maior que os problemas meus. Todo dia eu tenho que matar um leão para sobreviver. Tenho que ver o meu medo de enfrentar qualquer coisa.